Os cabelos macios me faz tanto bem quando os acaricio O seu beijo molhado me deixa excitado, me dá calafrio Aí vou à luta sem medo, sem pressa, sem hora marcada Sem dar tempo ao tempo, ter tempo de nada Só posso parar no final da estrada E daí em diante, todo sonho é fantasia A tristeza é alegria Eu me sinto um novo ser, um novo ser Não há limite, é nosso infinito Nosso amor é tão bonito Que nem dá pra descrever E daí em diante, todo sonho é fantasia A tristeza é alegria Eu me sinto um novo ser Um novo ser Não há limite, é nosso infinito Nosso amor é tão bonito E nem dá pra descrever Seus cabelos macios me faz tanto bem quando os acaricio O seu beijo molhado me deixa excitado, me dá calafrio Aí vou à luta sem medo, sem pressa, sem hora marcada Sem dar tempo ao tempo, ter tempo de nada Só posso parar no final da estrada E daí em diante, todo sonho é fantasia E daí em diante, todo sonho é fantasia A tristeza é alegria Eu me sinto um novo ser Um novo ser Não há limite, é nosso infinito Nosso amor é tão bonito E nem dá pra descrever E nem dá pra descrever E daí em diante, todo sonho é fantasia E daí em diante, todo sonho é fantasia A tristeza é alegria Eu me sinto um novo ser Um novo ser Um novo ser Não há limite, é nosso infinito Nosso amor é tão bonito, que nem dá pra descrever Eu me sinto um novo ser Não há limite, é nosso infinito Nosso amor é tão bonito, que nem dá pra descrever Eu me sinto um novo ser Não há limite, é nosso infinito Nosso amor é tão bonito, que nem dá pra descrever Não há limite, é nosso infinito Não há limite, é nosso infinito Não há limite, é nosso infinito